Olá, seja bem-vindo ao Direto da Redação, exclusivo para você que acompanha o portal da TVBV pela internet. A gente começa falando da já atrasada duplicação da BR-101. Apesar da garantia do DENIT de entrega de grande parte das obras até 2014, o próprio órgão confirma que túneis e pontes devem demorar. É o caso de um túnel e um tubarão. Duas empresas que concorriam na licitação para as obras foram desclassificadas. Denise de Medeiros. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, considerou a licitação fracassada. Participaram do processo apenas dois concorrentes, Serveng Civilzan e o consórcio sul-catarinense Convap. Ambos foram considerados inaptos. O túnel aqui no Morro do Formigão terá 900 metros. É o menor dos três previstos na duplicação do trecho sul da rodovia. O projeto compreende ainda a execução de duas faixas de enrolamento, acostamento e passarelas para pedestres. A licitação é orçada em mais de 57 milhões de reais. E com a alta no preço da gasolina e do álcool, uma das alternativas é abastecer com o gás natural. Além de mais econômico, o GNV polui bem menos. Quem mostra é a Eduarda Demenech. Com o preço da gasolina e do álcool nas alturas, o gás natural pode ser considerado hoje a opção de combustível mais econômica e menos prejudicial para o meio ambiente. Cada vez mais clientes estão aderindo à nova opção de combustível. Desde janeiro, o gás natural teve um aumento de procura de aproximadamente 50%. A principal vantagem é a economia, pois é possível economizar até 60%. A instalação, as peças e o cilindro variam entre 2 mil a 6 mil reais. O equipamento tem vida útil de 20 anos, mas é preciso fazer uma requalificação a cada 5 anos. E a compra parcelada caiu mesmo no gosto dos consumidores. Uma pesquisa aponta que é cada vez maior o número de pessoas que preferem comprar a prazo. Mas Denise de Medeiros mostra que é bom ficar atento para não cair na mardilha dos juros. Alguns produtos podem ser comprados em 10 vezes sem nenhum acréscimo. Outros têm tantos juros que no fim das contas daria para levar dois para casa. O consumidor precisa estar atento a esses detalhes para não se endividar. Fora isso, a compra parcelada tem sido vantajosa. A pesquisa do Observador 2011 mostrou que a fatia dos que se sentem muito seguros ou seguros para financiar algum bem foi a mais alta desde 2005. E os moradores de Siderópolis, no sul do estado, que foram atingidos pela chuva, já podem fazer o cadastro para sacar o FGTS. Carina Coppia. Moradores de 12 bairros de Siderópolis atingidos pelas chuvas do mês de janeiro poderão fazer a retirada do fundo de garantia. O morador só terá que comprovar residência em um dos locais atingidos e apresentar identificação. O cadastro começa na segunda-feira, dia 25, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do meio-dia às 5 da tarde. O valor do saque será de R$ 5.400 por conta. E a previsão é que o FGTS seja liberado no dia 23 de maio. Os alunos da Rede Municipal de Navegantes estão dando exemplo de responsabilidade ambiental. Eles receberam essa semana uniformes feitos de garrafa PET. Rafaela Reinert. Esta é a primeira vez que o município de Navegantes distribui os uniformes para a Rede Municipal de Ensino. Mas esta não é a única novidade. Os uniformes foram confeccionados com material reciclável. 60 mil garrafas PET foram utilizadas para confeccionar as camisetas. Para cada camiseta é preciso transformar duas garrafas PET. A prefeitura investiu mais de R$ 1 milhão em uniformes. Você confere mais informações todos os dias aqui nos telejornais da TVBV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho